Boa noite Camila, boa noite a todo o povo que nos acompanha. Nós estamos, como você falou Camila, direto de Aracaju Sergipe. Mais especificamente, eu estou no palco do Rincão do Meu Senhor, de onde acontece em todos os anos o Osana Sergipe, os shows do Osana Sergipe. Daqui a poucos instantes, nós daremos início oficialmente com a Santa Missa, que será presidida pelo padre Edmilson Lopes, que já está aqui do meu lado. E eu quero perguntar para o padre, padre, que evento é esse, Osana Sergipe? O que é este evento, que movimenta tanto Aracaju, mas também toda a região, o estado de Sergipe e toda a região. Boa noite, padre. Boa noite, boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Na verdade, nós queremos, como estado de Sergipe, cantar as vitórias de Deus. Osana é esse grande canto das grandes vitórias de Deus para o Brasil, e nós, a nível local, para o nosso estado de Sergipe. Então, essa é a nossa motivação principal, cantar os louvores de Deus por tudo aquilo que Deus tem feito de bom para conosco, este povo tão maravilhoso que é o povo nordestino. Isso mesmo, padre. E este ano foi escolhido o tema O Homem Novo Canta um Cântico Novo. Por quê? O que é esse tema, padre, para a Canção Nova, para a Missão Canção Nova aqui de Aracaju? Nós bem sabemos, como comunidade de Canção Nova, que temos uma missão. E a nossa missão, por excelência, é fazer nascer este homem novo, esta mulher nova, para que este homem e esta mulher novos, eles cantem este canto novo. E só pode cantar um cântico novo quem nasceu de novo, né? Quem teve essa experiência da graça, de um dia ter recebido do céu, como o nosso fundador bem diz, a graça do batismo no Espírito Santo. E a partir desta novidade, nós começamos a cantar um cântico novo. Nós queremos provocar no povo que vai estar aqui conosco, esta novidade de um cântico novo. Então, aos que já vão estar aqui conosco, não. Mas para quem ainda está em dúvida, eu quero pedir para o padre deixar o seu convite para quem pode, né, e deve participar. Quero aproveitar e convidar. Hoje estamos começando, nesta quinta-feira, aqui com bandas locais. Mas amanhã, a grande noite de sexta-feira, teremos a Adriana Arides, o Davidson Silva. No sábado, teremos várias atrações, né, Thiago Tomé, Ana Lúcia, Eliana Ribeiro e Nando José, um forrozeiro aqui do... Naldo José, daqui do Nordeste. E no domingo, fechando o nosso Osana Sergipe, Diego Fernandes e Colo de Deus. São atrações já esperadas pelo nosso povo aqui nordestino. Então, fica o convite do padre, para todos que podem e devem estar estando aqui na região, venha participar do Osana Sergipe. Obrigada, padre. Obrigada, Camila. Obrigada a você que nos acompanha. Eu quero dizer que nós entraremos a qualquer momento com flashes ao vivo daqui do Osana Sergipe 2017, aqui em Aracaju, na Missão Canção Nova. Então, você fique bem ligado na nossa programação. Um abraço a todos. Obrigada, Camila. E bom Osana Sergipe 2017 a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.